E lá vem de novo! Ali no Manamano meteu entre as pernas, deu uma caneta, bateu, cruzado! Essa ele disse pro Fred, é pra você não reclamar mais de mim, Fred. Vou botar na sua cabeça pra você fazer o gol. Não, ele fez o gol agora, acabou de fazer o gol, pegou moral, pegou confiança, agora o Neymar vai pra cima. E vai ser o inferno pra defesa do Panamá. Deu uma caneta, a caneta, a caneta, a caneta. A caneta entra as pernas e fez pro Fred, ó, faz, não reclama de mim não.